O projeto da nova Catedral da Arquidiocese de Belo Horizonte é inovador. Foi idealizado pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Ela vai substituir a atual matriz, a Igreja de Nossa Senhora da Boa Viagem. 1921, Belo Horizonte deixava de pertencer à Diocese de Mariana para ganhar o seu próprio bispado, um marco para a cidade. Quase três anos depois, a capital foi elevada à Arquidiocese. Desde o início, muitos desafios e o desejo de colocar em prática a construção de uma catedral, um templo-sede para celebrar missas e receber os fiéis. Um sonho de Dom Antônio dos Santos Cabral, arcebispo nos anos 20. Na época, a cidade tinha apenas três igrejas e a de Nossa Senhora da Boa Viagem, no bairro Funcionários, foi escolhida para ser a Catedral Provisória. A Arquidiocese cresceu, mas com o passar do tempo, a construção de uma catedral para Belo Horizonte foi adiada. Em 2004, o desejo de realizar um antigo sonho da igreja na cidade foi retomado por Dom Valmor Oliveira de Azevedo, atual arcebispo metropolitano. Os próximos anos seriam decisivos. Depois de estudos, o terreno para a construção da Catedral Cristo Rei foi escolhido, na Avenida Cristiano Machado, região norte da cidade. Quem assina o projeto da obra é o arquiteto Oscar Niemeyer. Um sonho de 90 anos que começa a se tornar realidade. Esperado há tantas décadas, acalentado no coração, na mente de tantas pessoas, e que agora tem grande chance e já se inicia como uma realidade que se constrói aos poucos na nossa Arquidiocese de Belo Horizonte. Belo Horizonte, em Minas Gerais, é uma terra predominantemente católica. E os católicos merecem um templo dessa magnitude, dessa beleza. E para a cidade, certamente, vai representar, do ponto de vista de atração de fiéis, de turistas, um elemento muito importante. A apresentação oficial do projeto foi no Mineirinho. Fieis de paróquias de toda a região metropolitana, comemoraram com o misto e ao som do padre Fábio de Melo. É um céu, um céu para nós, um paraíso. Porque vai ter mais espaço para as pessoas, vai caber mais gente, vai ter mais possibilidade de ter mais cristãos, novos núcleos, novos eventos, que podem ser realizados nessa catedral. A expectativa é que a Catedral Cristo Rei fique pronta até 2014. Para viabilizar os recursos para a construção, a Arquidiocese de Belo Horizonte pretende contar com a ajuda de todos. Todas as pessoas, de todos os segmentos da sociedade, de modo que elas sejam o que uma catedral tem que ser. O lugar da espiritualidade, da mística, mas também da cultura, da arte, da educação. O significado dessas linhas tão arrojadas, elas inspiram contemplação e reflexões sobre o caminho da humanidade ao terceiro milênio. Domingo, 10 de julho, é comemorado o dia da pizza. Muitos pensam que essa tradição veio lá da Itália, mas não é não. Veja só o que nós descobrimos. Temos que estar alertas. O destruidor quase venceu desta vez. Marguerita, calabresa, napolitano. Só de falar já dá água na boca. Mas por que será que brasileiro gosta tanto de pizza? Eu acho que é porque a pizza reúne vários ingredientes brasileiros, que todo mundo gosta muito e reúne com a massa, então acho que fica perfeito. Uma coisa mais prática para reunir muita gente, muitos amigos, família, é mais fácil. A combinação de massa e tomate e outro recheio é muito gostoso, é muito saboroso. O motivo pouco importa. Quem tinha saindo do forno, não há como resistir. Mas ao contrário do que a maioria pensa, a pizza não teve origem na Itália. Há registros de que os egípcios foram os primeiros a misturar farinha com água. Outros garantem que os gregos foram os pioneiros. A novidade foi parar no país da bota, virou o prato típico e fez fama pelo mundo. Mas para Leonardo Drummond, dono de pizzaria, nós brasileiros também não deixamos a desejar. Acho que o brasileiro se superou. Hoje eu acho que a pizza não é mais dos italianos. A pizza hoje é universal. Você vai falar que é igual o futebol, não é mais o brasileiro. O futebol hoje é um esporte universal, assim como é a pizza. Tão gostosa quanto simples de fazer. A preparação de uma boa pizza passa pela escolha de produtos de qualidade e sempre fresquinhos. Isso é um produto artesanal. A gente prepara, mas a gente trabalha com massa fresca. A gente prepara a massa no dia anterior. Essa massa vai para a fermentação, ela fermenta em geradeira e no outro dia ela já está pronta para servir. Paralelo a isso é feito o processamento dos produtos. Carro, os produtos, deixa tudo picadinho, todos acondicionados certinho também. E no final, junta, encontra a massa com os produtos. Tem que ter um cara bom, um pizzolo bom, que vai fazer ali, abrir, fazer o confeito da pizza no final. Assou, é só cortar e servir. A pizza já faz parte da cultura do brasileiro. Independentemente do tamanho ou do sabor, ela representa verdadeiros momentos de confraternização. Mas especialmente aqui no Brasil, ela pode ter outros significados. Você, por exemplo, sabe de onde veio a expressão acabar em pizza? A expressão veio do futebol paulistano. Na década de 60, dirigentes do Palmeiras se reuniram para resolver problemas políticos no clube. Depois de 14 horas de discussões calorosas, o grupo sentiu fome e decidiu ir a uma pizzaria. Depois de várias rodadas de vinho e pizza, os problemas estavam resolvidos. Foi aí que o jornalista Milton Peruzzi, presente durante todo o encontro, escreveu a seguinte manchete na outra manhã. Crise do Palmeiras termina em pizza. Não existe tempo nem hora para saborear uma boa pizza. Seja em casa com os amigos ou na correria do dia a dia, uma fatia é sempre bem-vinda. Qual seria o segredo de uma boa pizza? Carinha tem que estar boa, a massa tem que estar boa, o produto tem que estar bom. Acho que é uma combinação. Carinho. Para fazer, você tem que ter carinho, ter uma boa receita, né? Usar ingredientes de primeira. Mas acho que o fundamental é carinho. A cidade que sempre recebe muita festa e agitação cultural, vai ser uma boa pedida para quem quer se divertir no fim de semana, não é, Fernanda? É verdade, Josi. Sábado e domingo, as melhores quadrilhas vão se apresentar na final do concurso no Arraial de Belô. No festival, quem levou a melhor foi o grupo Perecolândia da cidade de Itabira. O segundo lugar foi para Montes Claros, com Arraial de Pequizá. Em terceiro, uma quadrilha de contagem, a Chique Chique. E vai ter show para os belo-horizontinos também, viu? A prefeitura vai trazer o cantor Alceu Valença no sábado e a banda Menina do Céu no domingo. As apresentações acontecem na Praça da Estação, tudo de graça. E ainda na dança, o grupo Camaleão se apresenta domingo na Praça da Assembleia. O espetáculo Horas Possíveis Enquanto o Lobo Não Vem é uma parceria com o Grupo Galpão. Nos 27 anos de existência, essa é a primeira vez que o Camaleão se apresenta fora dos palcos. No meio da rua, o homem contemporâneo lida com as urgências, os bons e os maus momentos da vida. E eterna busca pela felicidade. A entrada é gratuita. E os fanáticos por futebol também ganham espaço esse fim de semana. O clima de Copa do Mundo toma conta da capital mineira no domingo. Telões na Praça Juscelino Kubitschek vão mostrar a seleção brasileira em busca do título pela Copa América. E depois do jogo, o cantor Tuca Fernandes se apresenta ao público. O ingresso pode ser trocado por 2 kg de alimentos não perecíveis em postos de troca na cidade administrativa e no parque municipal. No dia 12 de julho, terça-feira, o multi-instrumentista Hermeto Pascoal se apresenta no Palácio das Artes. O músico assume os teclados, oito baixos, flauta baixo, um berrante e uma escaleta na mesma apresentação. Um verdadeiro convite para quem quer ver o talento do compositor alagoano. A abertura do show fica por conta de Maurício Tizumba. A entrada custa 20 reais. O humor entra em cena com stand-up comedy péssima influência do apresentador Rafinha Bastos. Mas eu vou dizer para vocês que eu não conheço muito nomes de banda de pagode. Talvez por isso que eu tenho um pouco de preconceito. Não sei, eu não conheço. O humorista chega a Belo Horizonte para três apresentações. O show é resultado de textos autorais que já passaram por outros palcos. Em péssima influência, Rafinha Bastos traz reflexões do cotidiano com muito humor e também com algumas polêmicas. Chegou um cara para mim assim, como é que está? Tudo bom? Beleza? Se apresentou sozinho. Carlão, raça negra. Falei, prazer Rafinha, judeu. Recentemente, o comediante foi considerado pelo jornal The New York Times como o perfil mais influente no Twitter. No sábado, o stand-up acontece às nove da noite. Já no domingo, são duas sessões, às 18 horas e às 21 horas. Para a plateia 1, a entrada custa 80 reais inteira. Na plateia 2, o ingresso sai por 50 reais. Estudantes pagam meia entrada. Eu sou do SPC, eu falei, porra Beto, até aqui, velho. É, realmente muitas atrações para quem quer curtir o fim de semana, né, Fernanda? É verdade, mas não acabou não, viu? A cantora Zélia Dunca vem ao Palácio das Artes no domingo. Ela vai apresentar o disco Pelo Sabor do Gesto. Já foi a várias capitais e agora está chegando a Belo Horizonte no dia 10. E é um CD muito bem comentado, viu? Inclusive, o Pelo Sabor do Gesto foi indicado ao Grêmio Latino e já é considerado um dos melhores lançamentos da cantora, que em 2011 completa 30 anos de carreira, né, Fernanda? Muito tempo e muito reconhecimento também, né? Para quem se interessou, o show vai ser às oito e meia da noite no Grande Teatro do Palácio das Artes. E os preços são os seguintes. 100 reais a plateia 1, meia entrada 50 reais, a plateia 2 custa 80 reais a inteira e 40 reais a meia. E na plateia superior é 60 reais a inteira e 30 reais a meia entrada. Tem uma hora e 15 de show, muito tempo para o pessoal aproveitar, né? E essas foram as dicas culturais do Revista dessa semana. Opções não vão faltar para você. O Revista termina agora. A gente se encontra semana que vem. Fique com imagens de Zélia Dunca. Direito ainda que profano, no mundo ser sempre mais humano. Pois perfeição demais me agita os instintos. Quem se diz muito perfeito, na certa encontrou um jeito. Pra não ser de carne e osso, pra não ser de carne e osso, pra não ser carne e osso. Na 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 Tchau, tchau.